O Céu devia estar cheio de rezas e choros, porque nessa tarde condensou a água de repente e choveu tudo de uma vez. Fez-se escuro como a pele de um rato e minutos depois largou o peso na terra. Nas ruas ouvia-se um vómito de pedra, um enjoo hidráulico. Canos deitavam água pela boca, baratas e excrementos que outros canos voltavam a engolir, como numa gigantesca festa decadente. A água parecia confusa com a sua própria quantidade, um único corpo vivo a cobrir a terra que o rejeitava. E tanto enfiava um braço viscoso no primeiro buraco, como usava o outro para explodir um geyser de esgoto grosso e gelado. Os bombeiros não têm mãos a medir-se para acorrer a todos os pedidos de socorro. Nas costas do Parque Eduardo VII, frente à Igreja de São Sebastião da Pedreira, do outro lado dos grandes armazãs espanhóis, abriram-se um buraco enorme, um fosso no chão de Lisboa do tamanho de uma banheira grande, um alçapão de palco daqueles por onde desaparecem as parteneras dos mágicos. Subiram a gambiarra e alguém gritou. Espetados na terra úmida, estavam a bengala de um cego e um sapato de criança.